Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, antes de mais nada, já deixa seu like aí e você que está caindo paraquedas, já sabe né, você caiu do nada aí, eu estou procurando o Warframe, estou procurando não sei o que lá, outro jogo de tiro, coisa grátis apareceu aqui viu, aperta aí a inscrição, porque vai ter vídeo todo dia aqui no canal, todo dia e tem outros jogos também, no dia que não tiver jogos, tem dia que colocar o jogo do Warframe mais outro vídeo de outro jogo também tá, então aí vai ser loucura, então assim eu vou mostrar pra você como farmar o Excalibur, bom, tem o Excalibur, tem o Excalibur Umbra tá, putz, eu não recordo qual que é a missão aqui na jornada tá, realmente eu não lembro qual que é a jornada que você vai conseguir o Excalibur Umbra, mas o vídeo aqui é para conseguir o Excalibur normal tá, mas você precisa usar o Excalibur, tá, porque você precisa também upar o Warframe, aí sim vai tá, vamos lá mostrar pra você como upar o Excalibur, depois aí quem que puder deixar nos comentários aí, onde farmam o Umbra, qual que é a jornada tá, e aí já fica já uma observação pro pessoal tá, se eu não me engano é em Marte gente, vamos lá, não é tão difícil não tá, você vai vir aqui em Marte, ah tá, antes de você ir em Marte gente, peraí, você vai ter que fazer o seguinte gente, você vai ter que comprar aqui ó, nessa maquinha no mercado, o BP dele, o Blueprint tá, vamos lá, Excalibur, Excalibur, vamos lá, você compra aqui o Blueprint dele, tá vendo aqui ó, Excalibur, skin, cadê Excalibur, aqui ó, Excalibur tá, você vem aqui, compra, você vai gastar aqui 35 mil de crédito tá, compra aqui, comprar, tá, então você já vai ter o BP dele tá, então assim, pra quem não lembra ou não sabe né, porque nem todo mundo sabe gente, eu vou entrar aqui rapidinho na Forja aqui, se eu vir aqui ó, tá, na Forja, vou cair Excalibur, Excalibur, tá vendo ó, então já tem aqui ó, só isso, é ó, tá vendo ó, eu tenho aqui já um chassi e tenho aqui um neurovisor, tá vendo, eu vou mostrar onde você conseguiu, são três partes, neurovisor, chassi e o sistema tá, vamos lá, até que a missão é até que é fácil, você pode entrar e deixar num jogo assim aberto, muita gente vem aqui fazer isso aqui ó, você vai vir aqui na navegação, ou você vai encontrar no mapa da terra, tá, na terra não, de Marte, 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 achei Marte, chama War, vai ser Marte ou Terra, aqui ó, essa missãozinha aqui, tá vendo ó, invasão, aqui já tem um pequeno, pequeno boss, tá, esse bosszinho aqui, que é o, ó, tá vendo ó, assassinato, ele vai dar um, ele vai jogar umas, uns, vai dar um martelado no chão, se não me engano ele fica meio azulado, aí quando ele deixar de ficar azulado, você vai e mete bala nele, beleza, não tem muito segredo não, dá pra você ficar correndo de cima, atira nele, ele vai ficar fazendo os Paraná V dele lá, vamos ver se tem alguém aqui fazer missão, vai ter, vai ter, é fácil, sempre vai ter gente aqui, gente, gente, gente aqui, gente, é, então é assim, é bem fácil, pode vir aqui, acho que você não sente muito forte aqui, se você quiser aproveitar, faz como eu fiz, vai lá gente, configurações, tá, eu vou mostrar no final do vídeo, deixa como, como servidor americano, americano do norte, deixa o ping alto, pra você encontrar bastante player aqui, tá, ó, já tão matando o cara aqui, ó, tá, que é esse cara aqui, ó, cadê ele, ó, cadê, aqui ó, tá vendo, aqui ó, esse aqui, ó, tá vendo, então ele tá meio imune ali, tá vendo, o que ele vai fazer, quando ele dá um, um sarrafo no chão, ó, bateu ali, ó, agora ele cortou todo o tomou dano, você viu, e aí ele vai, vai fazer isso umas, duas, três vezes, vou ficar até vingapado aqui, ó, pra vocês verem, ó, deixa eu marcar o inimigo aqui, ó, marcar ele, ó, tá, então assim, ele vai ficar nesse negócio, atacando, tá vendo, ó, tem alguém com, ó, tem um level 3 aqui, pra você ver, ó, tem um cara de level 3, level 2, ó lá, ó lá, tá vendo, ó, level 2 e level 3, tá vendo, tá, e eles tão lá, mesma coisa que você pode imaginar, tentando pegar o escaribur, tá vendo, ó, ó, ele tá batendo lá, tá batendo no meu gato, bate no meu cachorro não, maldito, ó, aí, não adianta bater agora nele, ó, espera ele bater ali, ó, bateu, no chão, ele fica meio azuladinho, tá vendo, ó, deixa eu sair mais pra cá, ó, ó, tá vendo, ó, deixa ele bater nele mim aqui, ó lá, vamos lá, filho, deixa ele bater, ó, até no chão, por enquanto ele tá imune, tá vendo, não adianta você bater aqui nele, ó, porque é barrinha assim, tá vendo, ó, enquanto essa barrinha aqui não ficar disponível, cadê ele, é, bate no chão, bicho aí, ele é cego, né, ó lá, bateu, ó, agora pode atacar nele, viu lá, vamos para de novo, e também, vocês vão notar aqui, ó, também aqui atrás dele, ó, tá vendo, tem um negócio que clareia aqui, ó, se você influenciar alguma coisa aqui, ó, ou senão você pode bater nele, ó, vamos lá, ó, tá vendo, ó, vou dar porrada aqui, ó, agora ele vai começar a fazer o paranome dele, e tomou só um capote, entendeu, agora no finalzinho aqui, te extrai, vamos lá, extrair, e já vê o que a gente pegou de drop aqui, tá, e o level dos bicho não é tão alto, tá vendo, ó, são level 15, tá vendo, ó, dá pra você fazer assim, vir na manhã, é só esperar ele bater ali no chão, que você consegue ganhar, ganhar dele de uma boa, tá, deixa eu ver, deixa eu ir pra cá, bia, vamos lá, vocês viram que, ó, tem pessoal aqui de maestria 3, ó, e 2, tá vendo, ó, um equino oxy e um nexus, tá, ó, pode ver que, ó, bem, bem fraquinhos eles são ainda, então tem que muita gente vem aqui, então basicamente assim, o rapaz de maestria 13 ali, um alarme aqui, por meu azar ainda acionou um alarme aqui, deixa eu ver onde que tá o, tem que esperar acabar o tempo mesmo? Eu não sei nem onde tá onde tá o alarme aqui, ah, dá uma preguiça de sair lá, não, ainda desabilitou, ah, 30 segundos, gente, vou esperar aqui, vai, que eu não sei onde que tá o negocinho aqui, não apareço no minimapa, ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá em cima, na verdade, aqui, ó, vamos lá, 14 segundos, se eu fosse The Flash, vamos ver quanto tempo tem, ah, não dá 400 metros, vamos lá, vou esperar com o mau tempo, mas pelo menos passei pela porta, vamos lá, vamos ver se a gente vai dar sorte aqui, aí você vai fazendo isso, gente, até dropar as três partes, tá, nessa aqui que eu peguei aqui, eu peguei o chassi, tá vendo, então ali faltava para mim o sistema, acho que era, né, e aí você vai completando as partes lá, tá, e aí você conseguir montar o seu Excalibur, assim, para quem, o ideal para quando você começa no Warframe, eu indico você escolher o Excalibur, tá, mais que o, melhor que o Volt, para quem está iniciando, porque você vai ter que liberar todos os mapas, para poder conseguir fazer as missões com mais calma, e ele é um personagem muito bom, tá, o Excalibur, para quem está iniciando assim, praticamente você consegue fazer todos os mapinhas lá, tá, deixa eu ver aqui uma coisa aqui do Excalibur, se eu que faltava era isso lá, ou não era, esse, Excalibur, esse, ó, tá vendo, ó, então falta assim, ó, tá vendo, ó, provavelmente o sistema vai ser um dos mais difíceis, tá, mas você vai tentando, gente, e, e para poder criar ele não é tão, tão difícil também não, são Morphus, Ferriti, Rubedo, tá, nada assim que você pode falar, nossa, vai ser difícil ter, não, tá, e ele é excelente, volto a dizer, ele é excelente porque é o seguinte, você que está iniciando aí, o que você vai precisar, tá, que, você vai ter que fazer o seguinte, gente, não tem outra opção, todos, todos os planetas aqui, tá, você vai ter que liberar todos os planetinhas aqui, tá, e vai ter uma hora aqui, por que ele é tão útil, vai ter uma hora aqui, ó, você vai ter uma, deixa eu ver, um terminal, tá vendo aqui, ó, tem esses terminais assim, ó, cada terminal desse aqui vai ter um guardião que vai defender, e é bom que o Excalibur você consegue estar lutando contra ele sem muita dificuldade, entendeu, outros personagens fica mais difícil poder passar por ele, tá, ainda mais que você está iniciando o jogo aqui, tá, mas demais, pegando o Excalibur, você libera isso aí, fácil, fácil, beleza, gente, é isso aí, deixa seu likezinho, seu joinha, tá, e amanhã a gente volta aí com um novo vídeo aí, e até mais, valeu, pessoal, e dá o likezinho aí, não esquece.